Agora meio dia em ponto e a gente começa a edição de hoje com uma notícia triste para o mundo esportivo e político em Goiás. Morreu nesta madrugada aos 80 anos o cronista esportivo e ex-deputado estadual Mané de Oliveira. A repórter Tiara Castilho tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde pra você, Tiara, com essa notícia triste, não é mesmo? Boa tarde, Michele, boa tarde a todos que acompanham o TBC Primeira Edição. Realmente uma notícia bastante triste, triste principalmente pra nós aqui da Brasil Central, onde o Mané de Oliveira também fez uma grande história, né? Nós acordamos com essa notícia o cronista esportivo e ex-deputado estadual Manuel José de Oliveira, mais conhecido como Mané de Oliveira, morreu na madrugada deste sábado aos 80 anos aqui em Goiânia. O motivo foi uma parada cardiorrespiratória. Desde o ano passado, o Mané de Oliveira lutava contra câncer no pulmão, fígado e intestino. Ele esteve presente na crônica esportiva goiana por mais de 50 anos, trabalhando tanto no rádio quanto na televisão. Um dos trabalhos mais marcantes foi aqui na TV Brasil Central, onde comandou a equipe do Mané por muitos anos. O Mané de Oliveira é natural de Pires do Rio. Ele foi eleito duas vezes deputado estadual em 1986 e 2014. A decisão de voltar à política aconteceu depois da morte do filho dele, Valério Luiz, também cronista esportivo, assassinado em julho de 2012 em frente à rádio Bandeirantes 820. Pelas redes sociais, muita gente tem deixado mensagens de carinho, de lamento por essa morte e também muita homenagem ao Mané de Oliveira. Michelle, daqui a pouco eu volto então com mais notícias. Volto com você aí. Tá certo, Tiara. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.